Desafio do like, me siga primeiro lá no meu Instagram, Biel Draco, que tá aí embaixo Se inscreva e ative o sininho das notificações Ah, e também fique ligado porque a gente posta aqui vídeo todos os dias ao meio dia e às 15 horas, ok? E também deixa o like que isso é muito importante Ah, e você tem 5 segundos pra fazer isso? 5! 4, 3, 2, 1 e... Pronto, se vocês conseguiram fazer tudo isso, comenta aqui embaixo Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Quem você gosta mais? De mim ou desse... E por que você não tá mais verde, Mutano? Ah, é porque eu consegui meio que esconder os meus poderes Já pensou que as pessoas descobrem aonde a gente mora? Ah, e vai ser problemático, e o pior vai ser os vilões Comenta aqui se você gosta mais de mim, a Ravena, ou então do Mutano, esse cabeça de tofu Ai, Mutano, por favor, Mutano, você pode me ajudar a pegar aquele pêssego lá em cima? Ah, deixa eu ver, deixa eu pensar Ah, eu posso sim, eu posso virar aqui qual animal pra pegar isso mais rápido Ah, já sei, eu vou virar aqui uma girafa pra conseguir pegar essa incrível pêssego pra você Não, 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 não quero que você me dê com baba de girafa Ah, como assim? Eu não babo? Ai, 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 você que pensa, né? Seu cabeça de avestruz Ah, falei pra você não fazer isso porque você vira o avestruz Mas olha, você tá gostando da minha aparência com a cor normal? Ou você quer que eu volte a ficar verde? Ah, pra todo mundo ficar sabendo que você é um Mutano, né? Ai, meu Deus do céu, você gosta de ficar parecendo sempre Ah, é claro, né? Porque assim, quem sabe eu não conquisto mais alguns fãs Ai, você tá querendo arrumar mais fãs por quem, querido? Ah, pelo amor de Deus, hein, Mutano? Só você mesmo Ah, eu tô começando a ficar nervosa Quando começa a ficar nervosa você já sabe, né? Ah, será? Métrio! Calma, calma, calma! Me desculpe, me desculpe Eu não vou fazer isso Você pode ficar tranquila Que eu não vou fazer nada sobre isso Ufa! Ufa, eu achava que as coisas iam ir pra outra dimensão Aquela dimensão esquisita da onde ela veio O que você falou mesmo, Mutano? Ah, não falei nada, não, nada, não, desculpa Ah, tá bom É, aqui tá O seu pêssego pode comer Ah, acho bom, hein? Aí uma coisa também meio importante Por que você não tá usando mais aquela sua roupa com capuz? Ah, e você acha que eu vou conseguir andar Com aquele montão de capuz, aquele montão de pano Pra eu tropeçar e cair e bater a cara no chão? Ou você quer que isso aconteça, Mutano? Ah, Zarametrio, Zé Desculpa, calma, calma, calma Não precisa ficar desse jeito Eu só fiz uma pequena pergunta, sabe? Então, me desculpe, me desculpe, me desculpe Que isso não vai mais acontecer Ah, então tá, beleza Pra você ficar 100% desculpado Que tal a gente ir pra um lugar diferente? Ai, meu Deus Lá vem Lá vai o Mutano ter que gastar mais dinheiro com ela O que foi que você falou mesmo, Mutano? Ah, não, nada Não falei nadinha de nada Pode ficar tranquila Que eu não falei nada, Ravena Ah, tá bom Então eu tô querendo ir pra praia Vamos nessa? Ah, vamos, né? Mas, ó, lembrando Qualquer coisa diferente que você sentir É porque a gente tem que correr logo pro hospital Pra você simplesmente ter os nossos filhinhos Ah, tá bom Então vamos nessa Ai, 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 ai Chegamos aqui na praia, Mutano Ah, verdade, né? Você não tá querendo comer aqui nenhum tipo de sorvete, não? Porque geralmente quando você vem pra praia Você quer comer um montão de coisas Ai, Mutano Vou te falar uma coisa pra você Você acha que eu tô ficando gorda pra ficar comendo toda hora? Ah, mas que fique Porque eu quero comer mesmo Ei, moço sorveteiro Você pode me dar aqui o seu melhor sorvete? Ah, claro que posso Só ficar esperando aqui Eu quero saber qual é o sabor que a senhorita deseja Ai, deixa eu ver Eu acho que eu quero um sorvete de morango com a cerejinha em cima O que você acha? Você acha isso uma boa escolha? Ah, eu acho que sim Você teve uma ótima escolha A senhora vai adorar esse incrível sorvete O que? Quem que você chamou de senhora? Azara, Métrio, Zen Calma, calma, calma Minha querida Ravena Fique tranquila Que nada aconteceu, né? Ele tava falando com a senhora Caranguejo que tá do seu lado Ah, é verdade Ah, então moço Eu quero isso que eu falei pra você Ah, então pode ficar tranquila Que eu vou te dar aqui isso, né? Então, só colocar aqui em cima Está servido Só você se deliciar com esse super sorvete Da casquinha do Caranguejo Ah, que legal Deixa eu comer aqui Nossa, que maravilhoso que ficou Ah, olha Fico feliz que tenha gostado E você, meu querido? Você vai querer também? Ah, não Não sou muito fã de sorvete, não Na verdade, eu sou assim O que é que eu tô enganando? Eu quero um sorvete de chocolate Com blueberries em cima, ok? Ah, claro Pode ficar tranquilo que vai ter sim Pode comer pra você Nham, 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 nham Esse pode ficar aí por conta da casa, ok? Nossa, você tá sendo bem legal Ah, relaxa É porque eu vi que ela tá grávida E grávidas tem preferências aqui, né? Então deixa eu montar aqui o seu sorvete Coloquei aqui o sorvete de chocolate Com blueberries em cima É isso que você quer? Ah, eu acho que blueberry não vai combinar, carinha Eu acho melhor você colocar um chocolate em cima Ou então, ah, acabei comendo Me desculpe, relaxe, ó Dessa vez, eu peço que você segure Que eu vou colocar aqui a cobertura E vou colocar aqui, tipo, um churros em cima, ó Que tal assim? Ai, gostei muito Deixa eu comer aqui então Ai, caiu no chão Ah, não tem problema, né? É a regra dos 5 segundos Nham, 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 nham Muito bom Ai, Mutano O que é que foi, Ravena? Ah, eu acho que tá na hora de ter os bebês Ai, meu Deus Eu não tô acreditando Vamos nessa Vamos que vamos Que vai dar tudo certo Ai, eu espero que dê mesmo Então, Ravena Acabamos de chegar aqui No hospital E olha Eu acho que é bem simples Eu nunca vim aqui Mas deve ser bem explicativo É Ô moço, é tudo bem? Ravena, eu acho que ele tá dormindo Aê, ele tá dormindo? Então tá bom Azra Métrio Zen Calma De novo Calmou Perdão, deixa ele dormir É Fica aqui nessa cadeira de rodas Que eu te levo pra lá Pode ficar tranquila, tá bom? Ai, meu Deus do céu Eu preciso de alguém me levar Não, eu levo sozinha Eu vou sozinha Porque eu sou bem mais poderosa que você Ai, meu Deus As pessoas quando estão grávidas Pensam cada besteira Que nem sequer faz sentido Foi o que você falou, ai, Mutano Você quer conhecer o Azra Métriozentos? Não, não Tô brincando Tô brincando E vamos lá, né? Usa Você não é a top? Então usa aí o seu poder Pra gente saber qual o lugar certo Que a gente vai ter Que Ah, então é o andar Que tem a mamadeira Ah, ok Então é bem simples Ufa, né? Finalmente conseguimos chegar aqui em cima Ah Verdade, hein? Ô Ravena Deixa eu te fazer uma pergunta aqui É Você não consegue fazer portais? Hum Consigo E por que que você tá aqui em cima ainda? Você poderia chegar do outro lado rapidamente? Ah De verdade, né? Então deixa eu fazer um teste aqui Ah Pronto Consegui Não é que aquele esquisito tinha razão? É Oi, doutora Eu me chamo Ravena E eu preciso Meio que ter O meu filhinho Ou filhinha agora Porque, olha Eu estou completamente perdida aqui Ai, meu Deus Por favor Me ajude, doutora Ah Então é você Pode vir aqui Olha Você vai ter uma linda menininha Então é só você esperar Que a gente já vai começar já já, ok? Ai, tá bom Mas vai logo Que eu acho que eu vou até morrer Ai, tá demorando muito Eu acho que eu vou ir logo lá de uma vez Ai, meu Deus Será que o que vai acontecer? Ah Oi Minha voz até falhou um pouquinho É Tá, deu tudo certo aqui O que aconteceu? Ah, deu tudo certo sim E agora Eu vou te apresentar O seu filhinho Junto com essa moça Ravena aqui Olha Você vai gostar, hein Mutano Ele é bem bonitinho Ai, que legal Então tá É, é Doutora Qual que é Desses aqui? Ah, então, né Como eu achei Meio esquisito Esse daqui é o filho de vocês Só que ele nasceu Com uma cor um pouquinho diferente Hã? Por quê? Ah, é porque o seguinte Ele nasceu verde E depois ficou assim Sério que ele nasceu verde? Ai, meu Deus Sério Ai, que alegria Ah, é Então Muito obrigado, doutora Posso segurar ele? Claro que pode Ai, Ravena Você não vai acreditar Ela ficou E falou Que ele ficou Verde também Igual a mim Nossa Desafio do like Do Robin E da Estelar Siga aqui Eu No Instagram Que é Biel Draco Link Aqui embaixo E também Faça o seguinte Se inscreva no canal E ative O sininho Nas notificações Porque A gente posta aqui Vídeo Todos os dias Ao meio-dia E às 15 horas E também Faça o seguinte Deixa o seu like Que isso é muito Importante Ok Você tem pra fazer Tudo isso 5 segundos Com a ponta Do seu dedo Ok 5 4 4 3 2 1 E E se você conseguiu Comenta aqui embaixo Consegui pra ganhar um super coração E vamos nessa para o vídeo Ai, Robin Meu Deus do céu Vem cá me ajudar Ai, eu acho, Robin Que eu preciso fazer algumas coisas Antes do nosso bebê nascer Ah, como assim O que Não tô acreditando Ele já vai nascer É A gente já vai ter esse nosso filho Ai, meu Deus Ok Mas é O que é que você quer fazer Antes da gente ir pro hospital Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Ai, eu já sei Eu quero ir Em alguns lugares Bem divertidos Mas peraí Como é que você vai Pra esses lugares divertidos Se no final das contas Você pode ter O nosso filho Ou filhinha A qualquer momento Ah, não sei Eu só quero ir Vamos logo, Robin Para de encher meu saco Ai, tá bom Calma, calma Toma cuidado Pra você não destruir A nossa casa Já pensou O Ciborgue E o Mutano E a Ravenna Ficam sabendo Eles vão ficar muito bravos Com a gente Porque esse Essa casa aqui Foi presente deles Não foi? Ah, é verdade A Ravenna foi bem fofinha Aliás, uma das únicas vezes Que eu vi ela sendo fofinha, né? Olha Melhor a gente ficar quieto Já pensou Que ela aparece do nada Com a Azarametrius Zentus Ela aparece aqui E destrói a casa Por ela mesma Verdade, né, Robin? Mas Vamos logo Sua cabeça de ovo Calma, tá bom Qual é o lugar Que você quer ir? Me conta Ai, deixa eu ver Deixa eu ver Tem vários lugares Bem divertidos Pra eu ir, né? Pra gente ir junto Na verdade Ai, eu quero ir Naquela hamburgueria Lá que tem Os robôs Que tal? Ah, pode ser, né? Então, é Meio que você sabe, né? Que eu não tenho poderes E tudo mais E como é que a gente vai mesmo? Ah Ah, você acha que eu vou conseguir levar você? Você tá muito gordo, Robin Tá precisando malhar O quê? Olha Eu faço um monte de reflexões Faço academia com ciborgue Todo dia E você falar Que eu tô gordo Na verdade Eu acho que Quem tá um pouco gorda É você O quê? Como assim? Você tá errado O quê? Como que você Ousa falar isso pra mim? Ai Eu tô ficando muito nervosa já Eu acho que eu vou usar Meu poder em você Não Não, não Tô brincando Você tá perfeita É que você tá Carregando O nosso querido Filhinho ou filhinha, né? Tá bom É A gente pode ir de carro Ah, pode ser, né? Mas vai ser rápido Ah, eu não sei Aí Temos um problema, ok? Tá bom, então Então vamos descer logo Tá bom, tá bom, tá bom Vamos que vamos Então, Robin Finalmente Conseguimos chegar aqui No lugar Que eu te falei Demoramos muito, hein? Pelo jeito É verdade, né? Porque está lotado Você consegue se sentar aí Pra conseguir comer? Ah, e você acha que eu sou a qualquer? Ah, seu, seu, seu esquisito Robin Fedorento Ah, eu vou conseguir sentar aqui sim Ah, ufa Ah, então tá, né? Olha Eu quero esse óleo aí Essa bolacha Por favor Pega pra mim Tá bom, tá bom Deixa eu pegar aqui, ó Pode comer Tá bom Ah, não, não, não Muito bom mesmo Essa querida bolacha Ficou muito maravilhosa Ah Então Eu também tô querendo aqui Essa torta Deixa eu comer aqui Nham, 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 nham Nossa Muito bom mesmo Ah Eu quero que você pegue Isso aqui que tá passando Qual? Esse aqui Ou o outro? Esse aí, burro Esse Não Qual então? Me fala Ah Ai, já era Já passou Não precisa mais Ah Tá bom Tá bom, tá bom Então Como você já não quer Até dei uma respirada aqui pra pensar Por quê? Ó Vou comer até esse Nham, nham, nham Nossa Tá chegando a panqueca preferida que eu sempre quis comer Nham, nham, nham Ai, eu não como nada, né? Ai, você acha isso certo pra você? Ai, meu Deus do céu Tá bom O que é que você quer? Ai, eu quero essa outra bolacha Tá bom, tá bom, tá bom Pode comer aqui, ó Nham, 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 nham Nossa Essa daqui, pelo jeito, tava boa, hein Eu queria uma dessa Vai ficar querendo Na verdade, esse lugar já me encheu também Eu quero ir pra outra agora Chega desse lugar Meu Deus do céu E qual vai ser o lugar dessa vez? Ai, eu acho que eu tô sentindo que o bebê vai nascer a qualquer momento Eu acho melhor a gente ir pro hospital Ah, como assim? É sério isso? Ai, meu Deus, por favor Antes que não, antes que não, antes que não É sério? Ai, tá bom, beleza Vamos logo Ai, seja o que Deus quiser Porque eu não sei o que vai acontecer Olha, Estelar Acabamos de chegar aqui no hospital É, peraí É, oi moço É, como é que faz pra levar ela lá pra maternidade Porque ela vai precisar ter um filho agora? Ah, então vocês vieram pra isso? Ah, ok É só colocar ela aqui na cadeira de rodas Que vocês já poderão ir diretamente lá pra maternidade e ter os seus queridos filhos Ah, então tá bom Obrigado Rápido, Robin Rapidão Eu tô quase tendo um ataque aqui Vamos logo Tá, tá bom Tá bom Vamos nessa, né? A gente tem que chegar logo ali Ai, quase que eu mostro meu rosto A gente tem que chegar lá em cima logo na maternidade Senão a gente tá ferrado É verdade Vamos que vamos Ai, Robin Vou fazer um pedido pra você Ah, o que foi, Estelar? Me fala o que eu faço Ah, então tá Eu vou pedir pra você ficar sentado aí Porque agora eu vou lá falar com a médica, ok? Tá bom Tá bom, tá bom Mas qualquer coisa você me chama, ok? Ai, tá bom Pode ficar tranquilo que eu vou dar um grito sim Na verdade, quando acabar é pra você vir Porque eu quero te mostrar o nosso filho Ou então a nossa filhinha Ai, verdade, eu tô muito ansioso Tchau, Estelar Tchau, Robin Ai, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer Será que a gente vai conseguir? É Oi, médica Tudo bem? O meu nome é Estelar E eu queria perguntar aqui uma coisa É, eu tô grávida Eu acho que o bebê tá quase nascendo Ah, é isso Ah, então é só você sentar naquela cadeira Que a gente já consegue ver Que você já vai ter o seu filho Olha Então Nesse momento aqui Ele é um menininho Ai, que legal Ele é um menininho Ai, será que ele vai ter poderes? Ai, ninguém sabe, né? Então tá A gente vai preparar agora Pra você ter esse seu querido filhinho E daqui a pouco Já pode vir aqui o seu marido, ok? Ai, ok Então tá bom Vamos nessa Ah, chegou a mensagem Tá falando que eu posso encontrar já A minha querida e amada Estelar, né? Ai, vamos ver Olá Oi, Estelar Você está bem? Claro que estou Ou você acharia que eu ia ficar totalmente debilitada aqui? Eu sou bem forte Ai, que legal Então esse é o nosso filhinho? Isso mesmo Olha Ele parece muito com você Ai Ai, 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 ai Vocês são tão fofos Ai, verdade Será que ele vai ter os seus poderes e a minha inteligência? Não Ai, na parte da sua inteligência ele tá lascado, né? Ah, nada a ver Mas pelo menos O nosso filhinho nasceu saudável e bem bonito Música Música